E aí, Priscila, apreciando a vista aí? É que hipnotiza, amor. Não, percebi, percebi, estamos aqui, o pessoal não sabe, mas a gente está aqui a mais de duas horas. Aí, ó, a vista é essa aqui, ó. Parece que eu... E aí, ó, a vista é essa aqui. E aí, ó, a vista é essa aqui. E aí, ó, a vista é essa aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sou teu, eu quero ouvir Mulher, a saúde não morreu Não me saiba ouvir Eu sou teu, eu quero ouvir Eu sou teu, eu quero ouvir Aê, 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 aê E, 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 e Uou, 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 uou Aê, 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 aê E, 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 e Uou, uou, uou E, 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 e Vilaria 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 Vai barulho pro longe o taxi! Puta linda! E agora Só um minutinho Vilaria CRIULTURA PARA AVP Sasso Vilaria 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 Ir Vilaria Tchau, tchau O maior e melhor intérprete como é o Jackson do mundo, Rodrigo Diesel! Legenda Adriana Zanotto